O Léo Pereira, pela enfiada de bola aqui pelo lado esquerdo para Ayrton Lucas, a bola correu demais, ele vai ter que fazer o cruzamento de primeira, atrás Bruno Henrique bateu e fez goooooool! Bolaço do Bruno Henrique, uma pancada maravilhosa sem chance nenhuma para o goleiro Fabrício, o Flamengo abre a contagem no Maraquinã, na primeira jogada ofensiva envolvendo o Bruno Henrique, ele chegou na linha de fundo Ayrton Lucas, o cruzamento pega de primeira Bruno Henrique, abre a contagem no Maraquinã, um gol, laço do camisa número 27, um para o Flamengo, zero para o nove Iguaçu, atiço! Bruno Henrique, poupando agora esse setor esquerdo no campo de ataque do Flamengo, Léo Pereira, o lançamento é para Ayrton Lucas, ele chegou, cruzou o rasteiro, para o Bruno Henrique, bateu de primeira, goooooool! 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 Do Flamengo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Bruno Henrique, um lindo gol no Maracanã! Saiu dos pés do Léo Pereira, o lançamento para Ayrton Lucas, valeu o esforço, ele correu até a linha de fundo, evitou a saída, cruzou o rasteiro para trás, Bruno Henrique, de pé canhoto, o pé que balança a rede do Novo Iguaçu, um tapa de canhota, chapado, no ângulo esquerdo do Fabrício que some e servou! Bateu caprichosa na trave antes de morrer no fundo do gol! Bruno Henrique, a galera pediu, Tite atendeu, ele entrou para os braços do povo! Para ajudar a coroar o título rubro-negro com um golaço para o Henrique, um Flamengo, nada para o Nova Iguaçu, Mauro César Pereira! O lugar, o lugar trazendo bola para o Léo Pereira, alugando o meio campo pelo time do Flamengo, levantando na ponta esquerda, Ayrton Lucas correu, chegou na linha de fundo, cruzou para trás e mentou para o Henrique e entrou! gol! 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 Pro! Bruno Henrique botou lá no ângulo esquerdo da neta do goleiro do Fabrício ! Não havia como ele entrar! Bruno Henrique ficou aos 26 do segundo tempo, é um gol do Neemu pra essa galera comemorar com mais euforia! Bru, 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 Vendique Golou, 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 galera Agora no placar Mengão campeão 1 Zero E o detalhe Agradecendo o carinho Lango, lango, tô tirando a foto Lango, lango Vou filmar, lango, lango Vou filmar, olha o Flamengo Show de bola, vem o Begão, Bru, Vendique Golou, golou 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 É golaço no Begão De um dos maiores ídolos da história Complemento maior torcida do planeta Bruno Henrique Eu te amo demais Que golaço Pra selar a primeira taça Das muitas que o Begão vai conquistar em 2024 Bruno Henrique, muito Mas muito obrigado por tudo que você fez pelo bando sagrado, cara Você é um dos maiores ídolos Nesta instituição Merece demais Um Golou Não adianta fugir Não adianta se esconder Sabe por quê? O coisa ruim Todo mundo tá comendo Admite aí Secou o Begão Secou errado, otário Tem time grande Tem time gigante Mas não adianta Porque o Flamengo é imenso Bruno Henrique, eu te amo Demais Bruno Henrique, você é um dos maiores ídolos da história do Begão Meu parceiro Você é enorme, cara Você é gigante, Bruno Henrique Bruno Henrique Faz explodir a maior torcida do planeta É isso aqui Revolvendo Bruno Henrique Bate Bate no peito Diz assim, ó Eu sou o Begão, galera Como é bom Narrar o Begão campeão de novo E só tá começando A nota aí Só tá começando É o primeiro do ano Tem muito título Vindo aí, Bruno Henrique Coloca no bloco É lá atrás agora Um golaço Eu te amo demais, Bruno Henrique Bruno Henrique Vai, Flamengo Um Nove, quatro, zero Saiu o gol do título Um golaço Léo Pinheiro Mais atrás da intermediária Para Pulgar Ele domina Tenta a jogada Volta para Léo Pereira Faz o alavanca Na ponta Com a Ito Agora vai, galera Levantou Botou na área Bruninho Chutou Bingo Gol Gol Do Flamengo E que golaço, Bruno Henrique Aos 27 A bola do ângulo do goleiro Bruno Henrique A galera pediu O Tite atendeu E ele resolveu O problema de gol Que o Flamengo Vinha tendo Boa, boa, boa Bruno Henrique Meteu essa Hein, Bruninho É lenda É ídolo A galera sabe das coisas É raça É amor É paixão A nação rubro-negra Empurra o time pra frente E o Bruno Henrique Empurra a bola No fundo da rede Boa, boa, boa Bruno Henrique E ele foi lá E deu recado pro goleiro Tem que respeitar E agora tá lá O BH Zero E que o bonito Sabe das coisas É ídolo A lenda tá de volta Pulga Travando pelo mesmo Bate bola pra Léo Pereira O Carolina vem dominando Virando pela amiga Fez a inversão Soltou pra aí Tom Lucas Avança na canhota Vai na liga de fundo Cruzou pro Henrique Vai fazer Bateu GOOOOO GOOOOOOL GOOOOOOL É do Bendeu É do Bendeu Bruno Henrique Sensacional de canhota Recebeu Bateu de canhota Botou no fundo Explodiu a galera Loucura 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 No Maracanã Bruno Henrique 27 De canhota E ela no ângulo Oposto do goleiro Botando o Mengão Na frente Explodindo o torcedor Explode o Mengão Explode o Mengão Mengão campeão Do Rio Pela 38ª vez Com o Bruno Henrique 27 No Rio Não tem outro Igual o Mengão É raça Amor e paixão Com o 27 27 No segundo tempo O Bruno Henrique Que acabou de entrar Camisa 27 Abre pro Mengão Explode essa galera Bruno Henrique Que golaço Que pintura Mengão 1 9 Iguaçu 0 Valeu Que golaço Cidão E a voz da galera É a voz da certeza Danilo todo Recuado a equipe Do 9 Iguaçu O jogo é fraco Tecnicamente O jogo não é bom Galera Olha o levantamento Agora pra Aitor Lucas Linha de fundo Vai bater direto Bateu pra trás Que chega Bruno Henrique Minha Nossa Senhora Gol Golaço 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 Bruno 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 Henrique Mas pegou O lugar O lugar domina Parte mais atrás Curtinho Agora pra Léo Pereira Léo Pereira recebendo Boa bola pra Aitor Lucas Vai na linha de fundo Vai na linha de fundo Cruzamento Agora pra trás Pra Bruno Henrique Disparou Acertou Flamengo Gol É do Flamengo É do Flamengo É do Flamengo Do Flamengo Bruno Henrique Bruno Henrique Esse cara é do Flamengo 1 Bruno Henrique Nova Iguaçu 0 Do Flamengo Bruno Henrique Bruno Henrique Acabou de entrar Do jogo A galera Já estava sentindo Que sairia Dos pés dele O gol Mandou no alto A bola Fez uma curva E entrou No ângulo Esquerdo Da meta Do goleiro Fabrício Perfeito E brilhante É o gol Pra Balançar O Maracanã Na conquista Do 38º Título No futebol Do Rio de Janeiro Bruno Henrique Que estrela Em BH Bruno Henrique Coloca no placar Da Bandilha O ZFM Flamengo 1 Nova Iguaçu 0 Fernanda Pizzotti Olha ele aí Pepe Capitão Bruno Henrique Oi Bruno Henrique Perdoa a abraçadeira De capitão Do Arrascaeta Legal E olha o Miguel Na ponta esquerda Aí o Lucas cruzou BH Golaço É campeão É campeão É campeão GOL 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 Da eternidade Golaço De placa Gol histórico No Maracanã Outro patamar O Flamengo É campeão Carioca Pela 38ª vez Clube de regatas Do Flamengo 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 Bateu Bateu na trave Bateu na trave Antes de entrar Explode A maior do mundo Espreme A laranja Poeta Túlio Toca na esquerda Curioso pra ver também O De La Cruz Nessa função Um cara mais à frente Lançamento Pra Ayrton Lucas É pra chegar Cruzando Cruzou Olha o Bruno Henrique Bateu Bateu GOL Do Flamengo GOL Bruno Henrique É pra comemorar A jogada pelo lado esquerdo O cruzamento pra trás O BH chegou Batendo bonito No ângulo Do goleiro Fabrício Isso é mais que um clube É religião É raça Amor Paixão Pra conquistar O 38º título Do campeonato carioca Quem tem mais Tem 38 É o Mengão Aqui no Maracanã Conquistando o título Acima de tudo O Rubro Negro Amor maior Não tem igual A bola beija a trave E vai pro fundo Da redes É o Mengão Que tava acertando O Novo Iguaçu Aqui no Maraca Um pro Flamengo Zero Pra equipe Do Novo Iguaçu É o Flamengo Campeão Do campeonato carioca Comemora A nação rubro negra Comemore Com a nação Blue Tierra e Lima A gente falava Zero a zero Não dá O Mengão Tá na frente Um a zero Ele toca para Eric Pulgar Esse para o Léo Pereira Tentou o passo em progressão Para Ayrton Lucas Um bolão Ayrton Lucas Tentou fazer o cruzamento Ajeitou Bruno Henrique Pra fora O gol Gol Do Flamengo Bruno Henrique A bola Parecia que é pra fora Pegou um efeito E foi na direção do gol Bruno Henrique Uma pancada Bateu com raiva Para fazer o gol da vitória Para fazer o gol do título Bruno Henrique Acabou de entrar Saiu do banco Para fazer história Pelo Flamengo Mais uma vez Bruno Henrique Aos 27 minutos Do 27 do Flamengo Para fazer o gol do Mengão O gol do título Para confirmar o título 4 a 0 no agregado 1 a 0 Aí Fabrício Vamos escalar no fundo Eu vou contar pra todo mundo Que foi você Bruno Henrique A fazer o gol do Mengão Bruno Henrique De pé Na canhota A balenda bateu na trave Antes de encontrar O fundo da frente Bruno Henrique Ampliu o agregado Fazendo o Mengão 4 a 0 no agregado Em cima do Bava Iguaçu Guilherme Brasileira Gol do título Abriu na ponta A canhota Chegou para o domingo Ayrton Lucas Cruzou para ela Bruno Henrique Bateu E fez Sensacional Gol O Flamengo Do Flamengo Bruno Henrique Depois de uma jogada Esticada no lado esquerdo Ayrton Lucas cruzou E aí meus amigos Bruno Henrique Botou no fundo da rede E o Flamengo Abre o placar Numa belíssima Numa belíssima Confusão Do Bruno Henrique Agora Flamengo Nova Iguaçu E o detalhe Meu amigo Caio Oliveira Bruno Henrique Roupando agora Esse setor esquerdo No campo de ataque No Flamengo Léo Pereira O lançamento É para Ayrton Lucas Ele chegou Cruzou rasteiro Para o Bruno Henrique Bateu em primeira Gol Do Flamengo Do Flamengo Bruno Henrique Bruno Henrique Um lindo gol No Maracanã Saiu dos pés Do Léo Pereira O lançamento Para Ayrton Lucas Valeu o esforço Ele correu Até a linha De fundo Evitou a saída Cruzou rasteiro Para trás Bruno Henrique De pé canhoto O Pec balança A rede do Nova Iguaçu Um tapa De canhota Chapado No ângulo esquerdo Do Fabrício Que só me servou Bateu caprichosa Na trave Antes de morrer No fundo No gol Bruno Henrique A galera pediu Tite atendeu Ele entrou Para os braços Do povo Para ajudar A coroar O título Rubro Negro Com um golaço Bruno Henrique Um Flamengo Nada para o Nova Iguaçu Mauro César Pereira